E que o mundo fosse como era antes, pensar que apenas alguns anos ele era belo e seguro Me faz pensar que em algum momento alguém estragou o mundo É, mas não dá pra voltar atrás Talvez dê O que você está fazendo? É isso! Eu descobri, eu sei como viajar no tempo E eu descobri que você é maluca Haha, muito engraçado É sério, Kate Até parece, só vendo que eu acredito nessas bobagens Não existe máquina do tempo nenhuma, tá? Olha aqui, eu é que sou inteligente E você não pode falar nada, só quer saber de brigar É, mas eu estou lá lutando contra os soldados que mataram nossos pais Enquanto você fica protegida aí Protegida? Você acha que eu fico protegida? Eu mexo com bactérias que podem me matar É, mas pelo menos eu acho importante Como assim? Nada, deixa tudo Fala Porque quando nós salvamos pessoas, elas não estão nem aí, Carol Em vez de me ajudar, de ameaça, elas ficam com medo Ninguém se importa com a pessoa que mata todo dia alguém Pra salvar a vida de vários Isso não é um jogo É uma batalha O que houve, Carol? Não sei, mas o que ela falou Eu pensei bem e... É verdade, todo mundo tem medo dela Vamos achá-la? Vamos O que é isso? O que é isso? Um sapato velho e sujo Um presente perfeito Posso ver? Toma, gente Como sua mãe morreu? Lembra que eu vi ela morrer? Isso é genial! Bom, não é que só me tinha morrido, né? É... Olha o que eu achei Um bilhete É... Kelly, você encontrou mais alguma coisa da minha família ou da sua? Não, só queria asombrar da Alice, já que ela só usa roupa linda Olha o que eu achei aqui, ó Kelly, você tem um irmão, mas eu coloquei numa máquina do tempo e mandei ele pra 2019 Acredito que a Alice será muito inteligente como a mamãe dela Assim, com ela, construa uma máquina do tempo e voltem para 2019 Queria estar com você agora, mas saiba que eu te amo, Kelly E se for possível, diga isso ao seu irmão Assinado mamãe Eu tô tão feliz porque eu finalmente vou viajar no tempo Bom, você só tem 14 anos e seus pais morreram Você não sabe como programar isso, né? Nunca duvide de mim Eu acho que consigo Meninas, meninas, meninas Como vocês sabem, eu sou super positiva E assim, eu e a Kera, a gente confia em você E assim, a gente vai te apoiar com tudo Se você quiser que a gente faça alguma coisa, a gente vai fazer Nosso trabalho, como você pode ver, mostra como será o futuro Nós achamos que teremos termos de transporte, carros voadores Quando pratico todas as doenças Ei, quem é você? Do que você está rindo? É, ela é a Kelly E ela está rindo da sua descrição do futuro É, e quem vocês pensam que são para vir disso? Nós estamos do futuro, seu trabalho está ridículo O futuro é horrível, terrível E qualquer forma que você possa imaginar de coisa ruim Só assim Desculpa, queridas É que o futuro é O reino, maldoso, horrível E é por isso que viemos para cá E para que você seja um pouco perdido, Leandro, querido? É Qual é o seu sobrenome? Eu sou a Renta Eu conheço alguns meninos lá do orfanato Que podem ser o seu irmão Meu sobrenome é Butler Minha mãe dizia que ele estaria nesses lados Meu sobrenome é Butler Posso fazer curso? Não acredito que você acredita nela, Thiago É, eu não vou confiar nessas atletas Olha, queridas Vocês querem que o mundo exploda? Não! Então nos ajudem Tá Como? Com certeza aquilo Eu posso fazer uma máquina de guerra Que máximo em quantas pessoas chegam a isso? Poderíamos contar de polices Mas eu nunca mais ouvi a minha irmã Essa não é a pergunta Eu achei que eu vou fazer uma energia Não temos energia para três Só para dois Só para dois Nós temos 0,9,24,36 Música 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 Música